Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 27 de novembro. Como exaltar a Deus? Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Salmo 69, 30. Existem duas formas de engrandecer. Engrandecer com o microscópio e engrandecer com o telescópio. Um faz algo pequeno parecer maior do que é. O outro faz algo grande, começar a ser visto como tão grande quanto de fato é. Quando Davi diz, exaltá-lo-ei a Deus com ação de graças, não quer dizer, farei um Deus pequeno parecer maior do que ele é. Davi quer dizer, farei um Deus grande, começar a ser visto como tão grande quanto ele realmente é. Não somos chamados a ser microscópios, mas telescópios. Os cristãos não são chamados a ser homens enganadores que exaltam o seu produto de modo desproporcional à realidade, quando sabem que o produto do concorrente é muito melhor. Não há nada e ninguém superior a Deus. E assim, o chamado de quem ama a Deus é fazer com que sua grandeza comece a ser vista como tão grande quanto de fato é. Todo o dever do cristão pode ser resumido nisso, sentir, pensar e agir de uma maneira que fará Deus ser visto como tão grande quanto de fato é. Seja para o mundo um telescópio da infinita e resplandecente riqueza da glória de Deus. Esse é o significado de um cristão exaltar a Deus. Mas você não pode exaltar o que você não tem contemplado ou o que você esquece rapidamente. Logo, nossa primeira tarefa é ver e lembrar a grandeza e bondade de Deus. Assim, oramos a Deus. Abra os olhos do meu coração e pregamos a nossa alma. Alma, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos,